1, 2, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pai amado, nós queremos agradecer porque o Senhor sempre nos amou e o Seu amor continua em presente em mim, gente. Vamos pedir para que o Senhor esteja aqui, acompanhando as pessoas, das jogadoras, dessa equipe, pedindo para que, assim, enquanto estiverem jogando, elas também possam ser aqui, é um abraço, o Senhor, 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 E você? Estudou lá, escutou lá, escutou lá.